Sim Will, vem meu filho Pode, mas tem que pôr outro no lugar Sim meu filho, Will gosta pessoal Olha lá, que belezinha, fala aí Eita, esse carrinho é legal Vou guardar, Will Sonzinho legal Vou guardar o bichinho Sim Will, opa Vamos, 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 vamos Quase fui atropelado Sim filho, quase fui atropelado aqui Vamos meu filho, a luz de ré tá queimada Antes que alguém fala, vamos revisar a parte elétrica Fica tranquilo Vamos lá Sim meu filho, vamos Tá difícil hein Will, pelo amor de Deus Cara 1971 7172 Nem vi Sim, corre aqui pro papai, deixa eu ajudar ele Um abraço, fui pessoal